O Programa de Desenvolvimento Local, que nós chamamos de Cidade Empreendedora, ele é um programa que tem o objetivo de atuar em todas as frentes para desenvolvimento de políticas públicas para o desenvolvimento do município por meio das micro e pequenas empresas. Nós estamos falando de um projeto estruturado com inúmeras ações, onde nós trabalhamos a parte de desburocratização para a abertura de novas empresas, a abertura da sala do empreendedor para que sejam oferecidos serviços ao MEI, educação empreendedora, trabalhar os principais segmentos do município, sejam polos aglomerados de empresas do mesmo segmento, o mesmo para fortalecer o comércio e o serviço do município. E com isso, esse conjunto de ações faz com que o município se desenvolva de forma mais pujante, melhorando o ambiente para a geração de negócios. Esse projeto foi muito importante para mim, porque eu descobri que o meu empreendimento precisa de um cuidado especial e através desse projeto eu consegui ver as dificuldades que eu tinha e consegui aplicar, melhorar e eu tive um resultado muito bom. O principal diferencial foi através do fluxo de caixa, eu pude descobrir o meu resultado, os custos que eu tinha e eu não tinha noção de que afetasse tanto a minha empresa. E através das oficinas, das consultorias, eu aprendi que eu preciso avaliar cada ponto para realmente ter um resultado exato. A prefeitura vem de bons olhos, essa parceria com o SEBRAE, porque o SEBRAE tem uma expertise de capacitação, tanto dos nossos funcionários públicos, quanto de produtores rurais, que nós temos a cidade, uma vocação para o agronegócio muito grande e a gente tem percebido pessoas que não sabiam tirar do papel os seus desejos, os seus sonhos e a partir dessa parceria com o SEBRAE a gente começa então a transformar sonhos em produtividade, isso que é o mais importante. E agora esse homem do campo capacitado, ele sabe trabalhar com os seus recursos, sabe economizar, sabe fazer a compra correta. Tivemos o SEBRAE em bloco das fazendas, em espaços rurais e isso transformou realmente essas pequenas produções para abastecer empresas grandes de tapetininga. No ano de 2018, nós iniciamos essa parceria com o SEBRAE, trazendo para as nossas escolas o GEP. Então, por exemplo, alunos do terceiro ano trabalharam a construção de brinquedos com material reciclado. Então, isso daí foi muito rico. Os alunos do nono ano fizeram um trabalho maravilhoso de ação social e culminou com a feira, né? Nós trabalhamos o ano inteiro, cada sala, cada ano é um tema que é trabalhado e no final do ano todas as escolas se juntam e aí aqui no centro da cidade é realizada a Feira do GEP. Houve muita participação dos pais e da comunidade em geral e trabalhos belíssimos, se nós nos surpreendemos com a qualidade dos trabalhos. A Prefeitura de Sorocaba, em parceria com o SEBRAE, no segundo semestre de 2019, lançou um grande projeto no nosso município chamado Cidade Empreendedora. E esse projeto teve a finalidade de dar um amparo, de fazer mentoria aos empresários empreendedores de nossa cidade. Em vários pilares, são nove os pilares, entre comunicação, turismo, moda e outros. Então, a cidade está preocupada com isso, fez a sua contrapartida, o seu investimento e fez uma mentoria de 450 empresários na nossa cidade. Também tivemos ações muito importantes no nosso parque tecnológico. Em parceria com o SEBRAE, foram feitos mentoreamentos de 20 novas startups. E a grande novidade para 2020, a Prefeitura Municipal, em parceria com o SEBRAE, vai disponibilizar material sobre empreendedorismo. E sabe aonde? Na grade curricular do nosso município. Porque nós entendemos que a profissão do momento é o empreendedorismo. Legenda Adriana Zanotto